Deixa eu falar rapidinho, agora nós temos três minutos, dois minutos. O que é mais difícil na relação em vender carro? Porque carro usado, a maioria já tem uma má reputação, quem não conhece. O vendedor, aquele stereotype, aquele tipo de pessoa que a gente imagina que vai querer enrolar a gente. O que é mais difícil em vender carro hoje em dia? É o vender, é o depois se o carro dá problema, o que é? É engraçado, porque eu acho que vender carro não é uma simples operação. É isso que as pessoas, às vezes, têm que entender um pouco mais. Talvez no background você consiga ter mais ou menos essa ideia. Vender carro é um relacionamento, seja ele... No nosso caso, eu tenho muitos clientes que pagam, então tem o relacionamento que é longo. Mas independente disso, mesmo que a pessoa compre a carro à vista, mesmo que ela financie para uma outra empresa, mesmo que depois eu transfira essa conta, esse relacionamento começou naquele momento. Então, a venda do carro em si é a transação, é a troca do dinheiro. Você me paga e eu te dou o que você comprou. Beleza, mas o que está por trás disso é que faz toda a diferença. Então, assim, no nosso, ao meu ver, eu acho que, assim, os problemas podem acontecer, mas se você tem um relacionamento sólido com o seu cliente... Verdadeiro, principalmente. Verdadeiro, porque, assim, eu que falo para todo mundo, o meu trabalho é vender carro. Eu não quero que você me dê comissão porque eu estou te referindo. Eu não quero que você me dê comissão para nada. Várias pessoas falam assim, você não quer fazer uma parceria comigo? Se eu achar que você é um bom profissional, eu tenho o maior prazer em te indicar. Eu não quero que você me... Eu quero que você me indique pessoas para comprar carro, porque esse é o meu trabalho. Então, assim, se eu faço isso da maneira correta, se os problemas acontecerem e acontecem, isso vai ser resolvido da maneira ok. As pessoas, às vezes, ficam chateadas, porque realmente problemas são problemas, mas acaba acontecendo. Então, eu acho que a dificuldade maior é você conquistar o seu cliente de uma maneira verdadeira. E você só faz isso se você é verdadeiro. Então, tanto eu quanto o Maurício e a nossa equipe, é assim, tem que ser bom para nós e é bom para eles. Você vai pagar aquilo que eu estou te cobrando e, assim, a decisão é sua. Se você quiser, ótimo. Eu vou fazer o melhor para você. Se você não quiser, ótimo também. Eu não vou me prostituir para fazer você ficar feliz e vice-versa, entendeu? Porque aí já foge. Então, eu acho que é isso. Acho que a magia, a coisa mais difícil é a conquista. Uma vez que você conquistou, tudo acontece.